Como é que você vai querer que algo novo se manifeste na sua vida se sua mente está no passado? Não é possível. Serão três horas comigo sem intervalo, onde eu vou passar para você diretamente os princípios da física quântica que curaram a minha vida. Passei mais de 20 anos tomando medicamentos químicos, hoje eu tenho mais de 30 sem medicamentos químicos, alopáticos. Eu vou ensinar isso para você. Por ser um dos pioneiros na saúde quântica do Brasil, eu adquiri muitas experiências e eu estou com muita vontade de compartilhar esses conhecimentos que eu sei o quanto eles são poderosos, curativos e transformadores. São quase dois anos que eu parei de fazer eventos ao vivo e eu estou muito feliz que na próxima sexta-feira, dia 19, lá em Olinda, eu estarei realizando o workshop Como a Física Quântica Pode Curar a Sua Vida. Você é meu convidado e minha convidada. As vagas são limitadas em função da pandemia, então eu peço que você se apresse, clique nesse link que está aí na página e se inscreva agora, garanta a sua vaga. Será um imenso prazer estar compartilhando os conhecimentos que curaram a minha vida e que tem curado milhares de pessoas através do mundo, onde eu tenho viajado no Brasil, no mundo, na Europa, nos Estados Unidos. E agora é a sua vez de estar presencialmente comigo no primeiro evento depois da pandemia. Eu aguardo você. Será um prazer encontrar você ao vivo e a cores. Até lá.